No planejamento para a próxima temporada, a Ponte Preta encaminhou um acordo para o pagamento do transferban sofrido por uma dívida de 270 mil reais com Igor Vinícius. Esse pagamento, inclusive, deve liberar a macaca de inscrever jogadores normalmente no Paulistão a partir do dia 11 de janeiro, quando a janela será oficialmente aberta. Ainda no processo de reformulação, a diretoria da Alvinegra agora segue confiante nas renovações com Elvis e Pablo Diego, duas peças fundamentais. Em 2023, o meia e o atacante estão próximos de uma renovação com reajuste salarial e devem continuar no Moisés Lucarelli para a próxima temporada. Por outro lado, mais jogadores seguem dando adeus à Alvinegra. Após Arthur, Fábio Sanches e Paulo Baia, foi a vez do zagueiro Tomás Kaique, do lateral Everton e do atacante Tales, se despedirem do clube. Os três não estavam nos planos da Ponte para o Paulistão e, por isso, não terão o contrato renovado. Já quem segue com o futuro incerto no majestoso é Kaique França. Com contrato até o fim de 2024 com a macaca, o goleiro é o jogador mais valorizado do atual elenco e já foi alvo de equipes como Vitória, Esporte e Goiás. Pelo mau momento financeiro do clube, não é descartada uma negociação para levantar recursos para contribuir na folha salarial. Em caso de saída de Kaique França, a macaca conta com os goleiros Pedro Rocha e Luan para a próxima temporada. Bem, vamos falar da ponte. A macaca vai tentar um acordo essa semana, é uma semana importante, com o Elvis, também com o Pablo Diego e também com o Gabriel Santiago. O Gabriel Santiago não tem nada contra ele, mas nos jogos não justifica nenhum tipo de renovação. Qualquer, na minha opinião. Mas vale muito o peso dos treinamentos, do vestiário do jogador, da deficiência na posição. Não é uma posição que se acha a todo momento a custo que a ponte pode pagar no mercado para contratar. Tudo tem um peso na situação. E eu recebi uma colocação de um ouvinte muito inteligente agora, porque o pessoal está muito ansioso, sai jogador, não chega ninguém. Agora tem um detalhe, no caso da ponte, que tem que ser levado em consideração, que é o transferban. Por quê? Porque não é assim, né? Você pega, tira um boleto na internet, vai lá na conta corrente, né, Tigrão? E paga o transferban. Não é assim. Demora um tempinho. E esse tempo, você, durante esse tempo, você não pode escrever e nem anunciar ninguém. Você tem que esperar. Então, a gente sabe que a ponte está em processos de resolução disso, é questão burocrática, para daí, num pacote, apresentar a todo mundo. Essa é a informação que eu tenho. Pode dar tudo errado? Pode. Pode dar tudo errado. Mas é uma questão burocrática também. Porque você pode estar até com o contrato assinado já com o jogador, mas você não registrou. E aí, opa... Não pode registrar. Não pode. É isso que eu estou falando. Então, se não está registrado, ainda não tem a segurança. A ponte já conseguiu fazer o acordo com o Igor Vinícius. Mas tem... 270 mil reais. Mas tem uma burocracia. E aí, tem essa burocracia. É, tem um tempo. Tem um tempo até desbloquear e tal. E aí, você anuncia aqui, num canhão desse daqui, que é o Grupo Bandeirantes de Comunicação, e a gente vem e fala, ó, a ponte contratou o Zé Dascoves. Pô, esse cara jogou na Seleção Brasileira. Que legal. Aí, o outro cara lá, que estava meio sem criatividade, jogou na Seleção de Base e tal. Pô, boa ideia. Esse moleque é bom jogador. Aí, esse cara fala assim, opa, peraí, mas a ponte contratou. A ponte está mal, né? O mercado sabe. Então, não deve ser muito difícil de tirar. E tem uma outra informação que eu ouvi na Bandeirantes também, que a ponte ainda não resolveu o negócio do transferban, a parte burocrática. Vai lá e atravessa. Pode ser por aí, sim. Você tem razão, CH. Agora, com relação aos três jogadores, para mim, Pablo, Diego e o Elvis, indiscutíveis. Se a ponte conseguir renovar, é uma grande notícia. Já o Gabriel Santiago, é um negócio que o Batista fala sempre, ele teve pouquíssimas oportunidades. Mas eu fiquei ainda com algo assim de vontade de ver um pouquinho mais. Nas vezes que vi, achei que não é o meia para resolver todos os problemas que a ponte tem no setor. E principalmente ficando o Elvis. Mas eu tenho que respeitar a indicação do treinador, que está no dia a dia e que na arrancada final, aí tirou o leite de pedra e acabou resgatando a ponte. Aliás, a ponte esse ano teve um acesso. Aliás, ela teve dois. Um da Série A1, da Série A2 do Paulista para a Série A1 e um da Série C do Brasileiro para a Série B, porque a ponte já tinha caído. E o Brigatti, com seus comandados nas três últimas rodadas, voltou, né? Voltou. A ponte já tinha caído, não tinha como escapar. Matematicamente, sim. E a matemática acabou prevalecendo. Então, um cara desse que viu o treinamento, que escalou, chegou a botar o menino de titular num determinado jogo no finalzinho. Eu acho que tem que ser ouvido. Eu quero ver um pouquinho mais. De qualquer forma, Pablo Diego e Elvis, sensacional. E um abraço para o Marino. Marinão. Velho companheiro de muitas lutas e batalhas. Está nos vendo lá em Dayatuba com os pés para cima e dando um tapa no beijo. Que maravilha, hein? E o outro jogador que a ponte também está acertando é o Ramon Carvalho. Terminou o contrato dele com o Atlético Goianiense. Ele estava emprestado na ponte. E agora, 26 anos, tem o Ramon Carvalho. Boa notícia. Boa notícia. Boa notícia. Encaixou. Aí ele vem em definitivo. Ele está inserido no trabalho do Brigatti, no meio campo. Foi ele, a entrada dele e o deslocamento do Amaral para um outro tipo de função dentro do meio campo. E além do Elvis, evidentemente, que encaixou esse meio campo da ponte. Que tirou a ponte desse baita sufoco que foi o final do Campeonato Brasileiro da Série B. Antes de começar a temporada, a maior moeda de troca que a ponte tinha era o Leonardo. Antes de se iniciar a Série B. Vasco. Falou-se aí de Palmeiras. Não sei se é verdade. Só para que você que está nos vendo e que não acompanhou muito no detalhe, o Ramon Carvalho ganhou a posição do Leonardo. Fechando um quadrado no meio com o Felipinho Amaral Elvis e ele, Ramon Carvalho. Então é uma grande notícia, eu gosto. É um canhoto. No ano passado foi muito prejudicado, já estava na ponte. Mas ele foi muito perseguido por contusões graves, por afastamentos longos e não conseguiu ter uma boa sequência. Esse ano teve. Inclusive, marcou o terceiro gol da ponte na primeira das semifinais da Série A2 contra o 15. Lá em Piracicaba, quando a ponte venceu por 3 a 0. E depois em Campinas, praticamente somente homologou o título, não. A passagem para a final e o acesso. Ramon Carvalho. Canhoto. Qualidade. Bom passe. Arremate bom. E dá uma boa sequência. E faz uma boa sequência que eu digo de saída de bola. E é um jogador que faz mais de uma função no meio campo. E todo treinador que se preza gosta disso. Para poder utilizar como primeiro, como segundo, às vezes até como um falso meia. Agora, a notícia ruim, né? Se é que a gente pode colocar dessa maneira. É o interesse, agora surgiu o interesse do esporte pelo goleiro da ponte, o Kaique França. Andou especulando aí outros times e tal, mas parece que agora vem forte o esporte para a contratação. Ele tem contrato com a ponte até o final de 2024. Mas é o jogador mais valorizado da macaca no momento. Então, dificilmente o Kaique França ficará para 2024. Com a iniciativa do esporte, chega para levar, né? Ó, apesar de que o esporte não subiu. Série B. E aí ele vai ter a mesma receita que terá a ponte em 2024. Esporte. É. Vitória. Goiás. Todos esses três times estão atrás dele. Fora algum que a gente não sabe. Mas o Goiás saiu da parada porque ele manteve o Tadeu. O Tadeu vai permanecer no Goiás. De qualquer maneira, são todos times que têm mais bala, têm mais poder financeiro que a ponte. Vai ser muito difícil segurar. É uma pena perder o atleta, mas não tem. Em termos financeiros, não dá para competir. A única coisa que a gente torce é para que se não der para segurar, porque a concorrência é brava e a situação da ponte, todos sabem, não é boa, que tenha uma boa compensação financeira, né? E essa do Goiás ter conseguido segurar o Tadeu gera muita comemoração lá em Goiás, em Goiânia, porque parte da torcida do Goiás chama o Tadeu de Tadeus, de tanto que ele pega.